Abertura 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 O que é isso? Ele não está devendo ficar التro 추천ar Estou a pergunta semelore Est elabeiten e jovem? Não está certo Eu sei que aí o meu grave Fio de cabelo Ta carrearna Problemas e casar Claro que tal Olha ali Eu não sei Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é?